Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus, no livro de Salmos, Salmos 126, Salmos 126, e faremos a leitura apenas de um verso, versículo 4. E eu queria pedir que toda a igreja em uníssono, com voz bem clara e eloquente, pudéssemos ler esse texto, vamos juntos, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no neguebe, vamos de novo, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no neguebe, amém. Irmãos, o livro de Salmos, é o mais longo livro da Bíblia, nós não chamamos de capítulos, mas são 150 poemas, quando eles foram compostos, eles foram divididos em cinco livros, cinco livros, assim como o Pentateuco, são cinco livros, também o livro de Salmos, o Saltério, dividido em cinco livros. Este livro foi escrito num longo período, de aproximadamente mil anos, porque você tem o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que viveu mil e quinhentos anos antes de Cristo, e você tem este Salmo, que é um Salmo pós-cativeiro babilônico. Então, entre Moisés e este Salmo que estamos lendo hoje, temos um período aí de mil anos. Este Salmo, ele é um Salmo, nós chamamos de pós-cativeiro, porque vocês todos bem sabem que, depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu, dez tribos seguiram a liderança sismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. E esse reino teve dezenove reis, em oito dinastias, e durou de 931 a.C. a 722 a.C., quando essas dez tribos do Norte foram levadas cativas pelo grande império Assírio. As duas tribos do Sul, fiéis à dinastia davídica, formadas das tribos de Benjamim e Judá, ainda duraram mais tempo, alternando entre homens piedosos e homens maus no governo. Entretanto, não aprenderam a lição das dez tribos do Norte, e andaram em caminhos errados, muitas vezes. Deus mandou os profetas e eles não ouviram os profetas. Eles perseguiram os profetas. Eles mataram os profetas. E o alerta foi feito, vez após vez, reiteradamente, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Então, Deus mandou o poderoso império Caldeu, a Babilônia, que em três cercos da cidade de Jerusalém, tomou a cidade. 606, 596, 586. E em 586, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, arrasou a cidade, destruiu a cidade, passou ao fio da espada milhares de judeus. E diz o profeta Jeremias que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. O povo foi levado para a Babilônia, num longo cativeiro de 70 anos. Mas Deus já havia dito, por intermédio do profeta Jeremias, que esse cativeiro tinha prazo de validade. Depois de 70 anos, Deus libertaria de novo o seu povo. E então Deus cumpriu, literalmente, a sua promessa. E os israelitas estão de volta a Jerusalém. Mas ao retornarem, a cidade estava debaixo de escombros. Os muros quebrados, as portas queimadas a fogo, o povo pobre, completamente sem ânimo, para reagir diante daquele cenário tão triste e tão doloroso. Além do mais, Jerusalém estava cercada de muitos inimigos. E se opunham, claramente, fortemente, à reconstrução da cidade. E a cidade de Jerusalém ficou nada menos do que 142 anos debaixo de escombros. Pedras reviradas, portas queimadas, muros caídos, o povo desanimado, cercado de muitos inimigos. Este salmo foi escrito com três perspectivas. A primeira delas, numa lente, numa visão do retrovisor, olhando para trás, dos versos 1 a 3, com gratidão, por aquilo que Deus havia feito. Quebradas algemas, arrancado o povo do cativeiro, libertado o seu povo. E eles estavam gratos a Deus, porque Deus os libertara. Porque Deus lhes dera a chance de recomeçar. E esse testemunho, não só trouxe alegria para eles, mas trouxe testemunho e impacto para as nações. Porém, agora chegaram. A situação é difícil. O cenário é cinzento. A crise está instalada. E é aqui que entra, meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler. E eu gostaria de ponderar com vocês, algumas verdades importantes aqui. Em primeiro lugar, é preciso afirmar, que um passado de glória, não é garantia de um presente glorioso. vejam vocês, que eles estão olhando para trás, com gratidão, pela libertação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo, grandes coisas fez o Senhor por nós, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Mas isso lá atrás. Se você é crente no Senhor Jesus, se você tem o selo do Espírito Santo na sua vida, se o seu nome está escrito no livro da vida, houve um momento na sua história, em que você foi liberto, em que você foi perdoado, em que você foi salvo. Seus olhos foram abertos, seus ouvidos foram abertos, seu coração de pedra se transformou num coração de carne. Você se rendeu a Jesus. Alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria de ser membro da família de Deus, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Todos nós que cremos em Jesus, temos essa história linda para contar, do que Deus fez na nossa vida. Mas agora, vamos pousar aqui hoje. 17 de outubro de 2021. Exatamente agora, 11 horas 36 minutos, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, Brasil. A grande pergunta é, como está hoje a sua vida? Que diagnóstico você tem do seu coração? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por convocação do pastor da igreja, pastor Arival, está dedicando o dia de hoje, para que a igreja reflita sobre a questão do avivamento. Nós amamos a história, mas nós não vivemos apenas de história. Nós não moramos no passado. Nós não moramos na saudade. Todos nós nos lembramos do primeiro amor. Mas muitas vezes, hoje, agora, o cenário é cinzento. Você botou a sua vida espiritual no piloto automático. Você perdeu aquele primeiro encanto, aquele brilho nos olhos, aquele deleite, na leitura da Bíblia, aquele prazer na vida de oração. Virar a igreja, às vezes, é um hábito, ou é um compromisso que você fez a você mesmo. Mas isso não empolga você. Isso não traz alegria para a sua alma. E o salmista está exatamente fazendo esta análise. As vitórias de ontem, não são garantias de vitória hoje. Eu preciso de uma intervenção de Deus, hoje, na minha vida. Eu preciso de uma ação soberana de Deus, hoje, na minha vida. Eu não posso apenas me alegrar, pelo que Deus já fez no passado. Ele fez. Mas agora, eu estou precisando de uma nova intervenção de Deus. os muros estão quebrados, as portas estão queimadas, os inimigos estão ao redor. E quantas vezes, nós vivemos apenas de lembranças, das vitórias de ontem, das vitórias do passado. Eu fico olhando a história de um homem como Sansão, um gigante de Deus, agora prisioneiro. Eu fico olhando a história de um Davi, homem segundo o coração de Deus, que cai numa armadilha da sedução, e macula o seu nome, a sua honra. Eu fico olhando, irmãos, quantos lugares, que até mencionamos hoje, na Escola Bíblica Dominical, onde aconteceram grandes avivamentos, onde hoje, as igrejas estão mortas. Vivendo de lembranças. Quem sabe, ontem, você foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo. Mas a pergunta é, como é que está a sua vida, hoje, nesta manhã? E o salmista, então, ora a Deus, e diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no neguebe. Mas é uma segunda lição, que eu quero destacar, nesse versículo, irmãos, para a nossa reflexão. A sequidão, hoje, não deve levar você, ao conformismo, mas, há, uma volta, intensa para Deus. Por isso, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no neguebe. O que quer dizer a você, que a crise, não é imutável. A sequidão, não é permanente. A aridez, pode ser tratada, e este cenário, cinzento, desertificado, pode florescer. É tempo, desta igreja, clamar, como clamou, o profeta Isaías, ah, se fendesse os céus, e descesse. Deus, Deus pode intervir, Deus pode reavivar, Deus pode aquecer o coração, Deus pode inflamar, a nossa alma, Deus pode fazer algo, extraordinário, de novo. É tempo, desta igreja, fazer, o que fez, o profeta Elias, depois da retumbante vitória, sobre os profetas de Baal, no Carmelo, subir para o cume do Carmelo, botar a cabeça, entre o joelho, e clamar a Deus, pela manifestação, do seu poder, pelas águas restauradoras, do seu Espírito. O fato, de nós vivermos, uma crise, mundial, de uma pandemia, que assolou as nações, hoje, muitos crentes, ficaram perplexos, tantos outros, se dispersaram, muitos outros, não querem voltar, ou tantos outros, estão céticos, e desacreditados, eu quero dizer para você, que a crise, não é, impedimento, para a ação, soberana, e extraordinária, de Deus, na sua vida, e na vida da igreja, aliás, os grandes, avivamentos, nasceram, do ventre, da crise, foi assim, em Atos 2, como é que estavam, os apóstolos, dias antes, trancados, com medo, dos judeus, agora, eles estão, revestidos, com o poder, do Espírito Santo, agora, eles estão, sem medo algum, prontos, a serem presos, pela sua fé, a serem martirizados, pela sua fé, como é que estava, a igreja, no século, 18, na Inglaterra, parecia um vale, de ossos secos, e quando Deus, soprou sobre ela, o Espírito Santo, ela se levantou, como é que estava, a igreja, no país de Gales, em 1904, os estádios, de futebol, estavam cheios, as igrejas vazias, os bares cheios, as igrejas vazias, os lupanares, cheios, as igrejas vazias, mas quando Deus, soprou o seu Espírito, as igrejas, ficaram cheias, de gente, faminta de Deus, os corações, foram tocados, transformados, famílias restauradas, a nação impactada, pois Deus, pode fazer o mesmo, aqui, no nosso meio, e através, dessa igreja, irmãos, a crise, no impedimento, para Deus, então, o salmista, hores, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no neguebe, mas é uma terceira verdade, nesse texto, é que a restauração, irmãos, que nós chamamos, de avivamento, é uma obra, exclusiva, e soberana, de Deus, por isso, ele diz, restaura, Senhor, só Deus, pode restaurar, a sua igreja, irmãos, não adianta, pastor Aribal, ou eu, ou o conselho, desta igreja, ou um concílio, eclesiástico, ou mesmo a denominação, de nós vamos, revivar a igreja, nós não revivamos a igreja, não é uma decisão, humana, nós não temos, esse poder, nós não temos, essa competência, não é uma, decisão, da igreja, não é a decisão, de um concílio, eclesiástico, não é uma decisão, de um órgão, eclesiástico, não é, só Deus, pode fazer isso, só Deus, pode soprar, sobre a igreja, o seu sopro, e trazer alento de vida, só Deus, pode remover, as cinzas, e acender as brasas, só Deus, pode atear, um fogo santo, sobre a igreja, para aquecê-la, para purificá-la, para iluminá-la, e para fazê-la, crescer, para a glória do seu nome, só Deus, pode fazer isso, e o salmista, tem essa consciência, o salmista, tem plena consciência disso, hoje, muitas vezes, nós queremos, tapar o sol, com a peneira, e buscar, métodos humanos, para restaurar a igreja, vamos mudar o método, vamos criar um novo programa, vamos criar uma nova atividade, vamos mudar, os mobiliários, vamos pintar as paredes, de outra cor, vamos, vamos botar um outro estilo de música, vamos botar, uma igreja mais, contemporânea, vamos falar uma linguagem mais, acessível, a esta, ou aquele tipo de, classe social, ou faixa etária, ou cultura humana, nós tentamos muitas coisas, mas nada disso, tem condições, de restaurar a igreja, só o próprio Deus, pode fazer isso irmãos, a restauração, vem de cima, a restauração, vem de Deus, o avivamento, emana do trono de Deus, e M. Bounds, um piedoso metodista, do século XIX, diz o seguinte, nós estamos à procura, de melhores métodos, e Deus está à procura, de melhores homens, Deus não unge métodos, Deus unge homens, ou amados irmãos, você e eu precisamos, desta visitação poderosa, de Deus, você e eu precisamos, de um alento novo, de um entusiasmo novo, de uma visitação poderosa, de um sopro divino, de uma visitação, e de um derramamento, do Espírito Santo de Deus, como você pode encontrar, lá em Ezequiel 37, quando o profeta, é levado, para um cenário, onde o que ele vê, é um vale de ossos secos, sequíssimos, e uma pergunta lhe foi feita, filho do homem, poderão reviver, esses ossos? E a resposta, de Ezequiel, é magnífica, Senhor Deus, Tu o sabes, se Deus quiser, um vale de ossos secos, se transforma, num exército, se Deus quiser, uma igreja apática, se torna, uma igreja viva, se Deus quiser, uma igreja, que está, com o seu coração, posta neste mundo, volta o seu coração, para as alturas, se Deus quiser, Ele pode pegar, um adolescente, um jovem, uma criança, um homem, uma mulher, uma pessoa idosa, e levantá-la, no poder do seu Espírito, para impactar a igreja, a cidade, a nação, se Deus quiser, Ele pode fazer, e o clamor do salmista, é este, restaura Senhor, restaura Senhor, mas e em quarto lugar irmãos, este texto ainda nos ensina, uma quarta verdade, a restauração, é fruto, de oração fervorosa, porque veja você, o clamor, restaura Senhor, a igreja clama, e Deus atende, a igreja pede, e Deus concede, a igreja bate, e a porta abre, a igreja bombardeia o céu, com as suas orações, e as chuvas torrenciais descem, irmãos, nunca houve, nem na Bíblia, nem na história da igreja, avivamento, sem ser precedido, de oração, 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 às vezes lemos livros, sobre oração, às vezes temos, boa teologia, sobre oração, às vezes pregamos, sobre oração, às vezes damos palestra, e estudos bíblicos, sobre oração, mas o que Deus, está recomendando, a igreja, é orar, é orar, restaura-se, quando Jesus orou, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu, quando aqueles cento e vinte, discípulos, trancaram-se, no cenáculo, e durante dez dias, todos perseveraram, unânimes em oração, depois de dez dias, o céu se fendeu, e o Espírito Santo desceu, em línguas como de fogo, como que num vento impetuoso, e todos ficaram cheios, do Espírito Santo, e passaram a falar, as grandezas de Deus, e ali começa, uma igreja viva, e vigorosa, quando Elias subiu, ao cume do Carmelo, a chuva desceu, quando, perguntaram, para o grande príncipe, dos pregadores, do século XIX, Charles Radon Spurgeon, qual era o segredo, do seu ministério, de reunir, milhares e milhares, de pessoas, todos os domingos, para ouvir a palavra de Deus, e diz o segredo, desta igreja, é que ela tem, uma usina de poder, e a usina de poder, da igreja, era a reunião, de oração, da segunda-feira, onde centenas, de crentes, se reuniam, para orar, para buscar poder, para Deus capacitar, para Deus visitar, para Deus transformar, para Deus avivar, a igreja, alguns historiadores, dizem que, o Spurgeon, tinha debaixo, do templo, ou melhor, debaixo do púlpito, uma sala, e ele, ao perceber, no sermão, que alguma coisa, faltava, ele batia o pé, com mais força, para que as pessoas, estavam lá embaixo, orando, revigoraram, ainda mais, na oração, irmãos, bancos vazios, de oração, fazem púlpito, sem poder, a igreja, precisa compreender, isso, ontem, pastor Arival, através das mídias, da igreja, e das nossas mídias, todas, fez uma conclamação, para a igreja, vir, os membros, da igreja, virem, tem alguns membros, que ainda não vieram, esperamos, que venham, mas não basta, só você vir, os membros, da igreja, precisam entender, que todos nós, somos participantes, do ministério, da proclamação, porque leia, sua bíblia, e você verá, uma coisa, sempre que a igreja, orou, o Espírito Santo, veio, e sempre que a igreja, orou, e o Espírito Santo, veio, a igreja pregou, e sempre que a igreja, pegou no poder, do Espírito Santo, as conversões, foram abundantes, e a igreja, cresceu, então, ouvir para a igreja, amado, venha orando, meu Deus, usa o pregador, não seja ele quem for, usa o pregador, Senhor, dá intrepidez, dá graça, dá unção, dá iluminação, dá poder, revigora com o Espírito Santo, fala Senhor, através dele, fala comigo Senhor, e faça de mim, um instrumento, para que esta mensagem, alcance mais gente, hoje a noite, nós ouviremos, um pastor, da Coreia, já temos tantos testemunhos lindos, mas uma das marcas, para mim, mais impressionantes, da igreja da Coreia, além do discipulado, que é uma marca, extraordinária, é, a postura, daquela igreja, de orar pelas madrugadas, e certa feita, eu visitando, a Coreia, fui perguntar, a um dos pastores, por que que eles, oravam de madrugada, e eu até, fui um pouco indelicado, porque eu fiz uma afirmação, para ele, disse, vocês oram de madrugada, porque isso é a cultura oriental, isso é a cultura de vocês, e esse pastor, olhou nos meus olhos, e me disse, não, não, no mundo inteiro, as pessoas levantam, de madrugada, para ganhar dinheiro, nós levantamos, de madrugada, para orar, porque Deus, é prioridade, na nossa vida, irmãos, quando o povo, tem sede de Deus, Deus visita a sua igreja, a Bíblia diz, que Deus derrama água, sobre o sedento, torrente, sobre a terra seca, Deus derrama o seu espírito, sobre a sua posteridade, e a sua bênção, sobre os seus descendentes, mas, é a terra seca, que recebe a chuva, é o sedento, que tem água, é desta maneira, que Deus disse, se a igreja orar, a igreja recebe, nós conclamamos, você meu irmão, membro desta igreja, você que está conosco hoje, você que está nos assistindo, aclamarmos a Deus, por um revivamento, só assim a igreja, vai enfrentar, as hostes do mal, só assim a igreja, vai enfrentar, todas as forças, ocultas, e visíveis, que se levantam, contra a igreja, só assim, a igreja, vai impactar a nação, por isso, o clamor é esse, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, do neguebe, mas amados irmãos, eu gostaria, de concluir, com a quinta, verdade desse texto, a restauração, é na verdade, um milagre de Deus, não apenas, uma intervenção de Deus, mas, um milagre de Deus, veja você, o versículo, que diz assim, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no neguebe, como entender isso? você, você que tem, uma pequena noção, uma boa noção, da geografia bíblica, você sabe, que o neguebe, é um deserto, que o neguebe, é o maior deserto, de Israel, e o neguebe, é o grande deserto, da Judéia, que esse deserto, é formado, de altas montanhas, rochosas, onde o que você vê, são pedregulhos, e areias grossas, esbraziantes, a região toda, é deserta, mas ali acontece, um fenômeno, muito curioso, de vez em quando, você vê, ao caminhar, por aquelas montanhas, e aqueles rochedos, e aquelas areias, esbraziantes, como que, uma grande enxurrada, como que, um filete, d'água, brotando, e engrossando, as suas águas, descendo as encostas, rasgando as entranhas, do deserto, e onde aquele, rio invernal, vai passando, tudo começa a florescer, e a frutificar, o salmista, que conhecia, essa geografia, o salmista, que conhecia, esse fenômeno, está rogando, a Deus, em Deus, assim como, tu restauras, o deserto, do Negéb, restaura, também, a nossa sorte, o que ele está, dizendo, meu Deus, eu olho para a minha vida, hoje, parece que está seco, parece que está árido, parece um deserto, e eu te peço, Senhor, que essas areias, escaldantes, esbraziantes, do meu coração, essa sequidão, do meu coração, essa aridez, do meu coração, seja agora, invadida, pelas torrentes, do céu, seja invadida, pela chuva, seródia, do Espírito Santo, e que onde está seco, volte a florescer, que onde está morto, volte a viver, que onde está desanimado, volte a ficar animado, que onde está fraco, volte a se fortalecer, ele está orando, para Deus, fazer o mesmo milagre, que Deus faz, na natureza, na sua vida, eu quero isso para mim, e o Senhor Jesus Cristo, lá na festa, dos tabernáculos, no último dia da festa, onde o povo, tinha uma profissão, de pegar água, lá no tanque siloé, e levar ao templo, e aquela profissão, era feita, durante os sete dias, da festa, no último dia, era o dia áureo, alto da festa, e essa profissão, acontecia sete vezes, do tanque siloé, ao templo, e na medida, que eles iam, iam cantando, e vós tirareis, águas das fontes, da salvação, citando Isaías, capítulo 12, versículo 3, e de repente, no auge da festa, Jesus se levanta, e proclama, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, virão rios, de água viva, e ele estava falando isso, a respeito do Espírito Santo, eu quero dizer a você, nesta manhã, meu amado, que Jesus é o mesmo, e que Ele está aqui, nesta manhã, e Ele tem, todo o poder, e se você tem sede dEle, e se você quer ver, este milagre dEle, na sua vida, clame a Ele, se alguém tem sede, venha a mim, e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios, de água viva, é isso, que Ele está querendo, realizar, na minha, e na sua vida, se você hoje, tem a vida, como um vale árido, pois Deus, é poderoso, para transformar, esse vale árido, num manancial, e de bênçãos, vai se cobrir aí, a primeira chuva, se você hoje, está com água, apenas, lá no tornozelo, peça a Deus, para que essas águas, cresçam, e chegue até a sua cintura, e peça a Deus, para que essas águas, cresçam, e chegue até o seu ombro, e peça a Deus, para que essas águas, cresçam, para que você possa, nadar, neste rio, do Espírito Santo, de Deus, uma vida plena, e abundante, o clamor, da igreja, é este, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, do Negéb, vamos ficar em pé, e vamos, recitar, com toda alegria, e entusiasmo, Salmos 126, versículo 4, toda a igreja, conosco, Deus que consideramos, nesta manhã, vamos juntos ler, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, no Negéb, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto